Música Hoje o assunto é festa nesse super domingo, a família do ano agradece a presença de vocês, a presença de cada um de vocês. Música 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 Tranquilo Música 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 Senhoras e senhores, nesse momento será feita uma homenagem ao Dijambo, maior ativeiro da história do Ituano. Nesse momento, o Dijambo receberá o traficar da mão do presidente Ricardo Giordani. Homenagem ao Dijambo, maior ativeiro da história do Ituano. Pois graças a esses jogadores em campo, o Ituano se tornou o que é hoje, simplesmente gigante. Parabéns, Dijambo. Família Ituano. O maior ativeiro da história do Ituano, Dijambo. Faz muito tempo que eu não venho. Dijambo. 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 Não conheço a casa dele? Conheci. Dijambo. 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 Depois que ele vai ver café comigo aqui, eu parei aqui em frente aqui, ele entrou no carro. Dijambo. 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 Pois é. Como eles voltaram? Eles tinham separado. Tamo junto? Bom, formatura assim, eu também tava com a minha mulher, então... Ah, então, né? Pois é, né? Filho é filho, né? Filho é de um pai e de uma mãe, né? Filho é de um pai e de um pai e de um pai e de um pai e de um pai. Filho é de um pai e 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 de outro pai. Toma junto! E aí Obrigado. 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 Beleza? Obrigado. 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 Caio chegou Acho que o Cafu também chegou Porque tem uma puta burra caminhonete aí Puta burra caminhonete Tava no Morumbi ontem Na festa lá Da ITV Eles estão lá embaixo filmando Dando entrevista Não sei Sei lá Ezequiel está bem ainda Ezequiel está bem ainda 25 ali O jogo entrou Deu o tiro O tiro de abertura O jogo é cinco minutos So fine, né? Parece Fortaleza, né? Fortaleza Viu Itabaiana 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 está muito assim É, velho azul também É um escudo Escuta aquele escudo E aí tem o izão assim Vem no meio Itabaiana Ribeiro Ribeiro Não, Ribeiro Ah, ele estava É Sempre E dentro do canto igual Sempre 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 Eu participei Da organização Eu escolhi Jogos do Robinho Jogos do Graak Do Neymar É Tava virando o Neymar É uma foda Eu barrava todo mundo Provincial Aí Eu fiz lá Na tua cidade Lá em Da atriba O jogo do Messi Sim Eu fiz Você trouxe isso? Não foi Aí Eu fiz O Ronaldo Treba Do lá Querendo Tô muito Ó Faltou pouco Pra sair na mão Ele ainda é Na grise Eu não posso Pois é Você só se defende, né? Aí você parou Ó, Renato O Renato Sim O Renato lá Renato Alves Tá correndo bem Não, mas bate pra cima, cara Pô, mas pipocou Voltou Jogou o jogo Limpelou com a rosa Levinho Magrinho, pô Ele tá bem? Tá bem Levinho, né? O Moura sabe nome Sobrenome Familiares de todo mundo Inacreditável isso Ele sabe o que? Nome, sobrenome De familiares De todo mundo O Moura é inacreditável A cabeça dele, velho Essa geração mais antiga aí Assim, ele conviveu de perto, né? Cara, viajou Nossa, ele é? Ele foi Nessa época repórter Foi assistente de imprensa Acompanhava, viajava Não tem nada a ver o que eu vou falar Agora que eu não subi Eu assisti ontem Eu fiquei muito impressionado É verídico, mas Aí, depois os caras Colocam um pouco de ficção Assista o filme Travessia Travessia É um francês E a letra do Ribeiro Será que eu estou ali? Olha aí 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 O francês O que me gusta? Ele não vai lá O que é o moleque 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 E aí, cara Ele estica a corda Ele junta lá Um 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 Ele acaba correndo mais Ele acaba correndo mais Que os outros caras não conseguem acompanhar ele Que filme impressionante Onde está a fantasia? Ele vai pra lá Ele atravessa, a polícia está esperando ele Aí ele pega, faz meia volta e volta Aí ele volta Aí tem polícia, ele volta de novo É óbvio que Eu vou entrar na internet E buscar as imagens da época Porque foto da época Eu sei que é verdade, mas Eu quero ver a foto Você entende que ele não foi e voltou O cara faz de uma vez só Pois é Não enxergou ninguém Ele não avançou, estava de barra É meu Você veio ontem, você viu? Vim O primeiro tempo foi bom pra 0-0 O segundo tempo foi... Foi bom também, viu? É? Ah, foi uns dois gols de bobeira, assim Tipo um apagãozinho, assim Uns moleques, mas Foi bom, foi bom O qual é o bom? Bom Os dois muito fortes Teve... Teve algumas chances Os caras também tiveram chance E equilibrado O primeiro tempo foi... O Fagner fez um belo gol O jogador individual Ele pegou quase no meio de campo e saiu Correndo Quarta e sábado a tarde, né? Sábado a tarde também? Questa coisa Quarta-feira que o jogo Sábado contra... Sábado contra... Sábado contra... Sábado contra... Atibaia? Atibaia, obrigado Quarta-feira que eu vejo bem que... Sábado contra... Sábado contra... Sábado contra... Obrigado. 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 Seria bacana! Mas sem contar contigo. O meu plano, ele é mais aberto que o da TV. Se agora eu tô fechado, isso aqui pra mim é bem fechado. Pra gente analisar não dá. Eu faço, eu pego praticamente as duas linhas. Laterais. E dá pra usar a câmera como a outra câmera, se quiser cortar. É, se quiser cortar, sim. Eu tô sempre no foco da bola. Mas assim, se a bola tá aqui, e alguém mais fechado. Eu sempre busco, quando eu tenho a bola, jogar a bola num canto da tela, pra poder ter opção de passe, pra eu ver quem que tá dando opção, quem não tá. Ou qual é o modelo de jogo, né? O esquema e tal. Assim, é bem ruim. Na hora de editar os gols, eu me lasco, porque... Normalmente eu tô totalmente aberto, e aí cê não vê nada, né? Aí dá zoom, aí pixeliza, cê dá zoom digital depois no computador. É uma porcaria, mano. Vai fazer o quê, né? Minha mãe, essa hora de recesso que nós estamos aqui, segurar tudo pra mim. O Globo, quase que fechou a equipe, essa semana. O Globo, agora, fechou o Globo Rio de Janeiro, e cortou metade da equipe do Globo São Paulo e metade da equipe do Globo Rio. Ah, não? Caramba! Eu só... Eu entro que rádio não dá retorno, né? O retorno... O retorno de patrocínio é muito pequeno, né? Ele já tá três fez, tá escrito Força Chape, símbolo do Ituano. Não é entrado ali? Não é entrado, meu irmão. Essa criançada entrou com ela na mão ali, na arco-bancada. No campo não é entrado, meu irmão. O Jossi, coloca aí, o Jossi! Coloca aí, vai jogar aí, o Jossi, vai jogar! Vamos aqui! Não sinto o gol do lugar, né? Nem comente o ano, meu irmão. Sei, não. Eles tão gritando faz tempo aí. É, o cara ali é. Os outros três, não. O Jossi, o Jossi, o Jossi, o Jossi, o Jossi. O Jossi, o Jossi, o Jossi, o Jossi, o Jossi, o Jossi. Você pode contar com duas frentes, né? Tipo, você vai um de um lado e para o outro, né? É? São igualzinhos, né? Eles são iguaizinhos, né? São igualzinhos, né? Quando começou a contribuir, emителя de Cecília, aí, organizamos sobre o Petra contra o jogo do PENTA. Eu vi o DVD do que vai? A ideia do Petra com do Penta foi minha. Aí trouxemos 17 campeões do mundo, 17 campeões do mundo. Porque eu estava trabalhando no showbó, conheci todo mundo do Petra e eu conheço todo mundo do Penta. Então, foi fácil. Então, fui convívio. Quando deu-me mal para trás, o Penta faleceu depois. Dois anos depois, eu estava já na família. Ô, José! E aí, eu vou entrar na área. Não estou nem vendo, Penta. Você viu o vídeo? Não estou nem vendo, Penta. Não estou nem vendo, já estava atingido. Eu entendi uma pessoa. Ó, sabe como pessoa, né? Ó, não vai entrar. Não vai entrar, cara. Agora foi embora, foi bravo. Hoje ele é jornalista, hoje ele entende. Pois é. Hoje ele sabe, hoje ele entende. Hoje ele entraria, né? Hoje ele entraria. Quando eu cheguei, o cara me cumprimentou. Oi, a taxa, tudo bem? Tudo bem, tá? Tudo bem, tá? Boa, calma. Aí, assim, você não lembra de mim? Eu te conheço. Faz tempo. Você me barrou no jogo do Messi em Gaiatuba. Aí, eu falei assim. Barrei? Você estava sem credencial? Não, eu fiz o pedido. Eu trabalhava no jornal Guarulhos. Eu fiz o pedido. Aí, Guarulhos, eu trago. Aí, eu falei assim. Amigo, se eu te barrei, na hora, é porque tem alguma coisa errada. Não, eu não tenho um e-mail e tal. Você planta lá do Guarulhos, eu cheguei na hora, você riscou. Você ficou ali, você riscou o meu nome. Você riscou o meu nome e tal. Tem alguma coisa errada. Aí, o Roto fez o meu nome assim. Parceiro, a taxa é justa. Você cortou você, eu pensei alguma coisa errada. Pois é. Uma média você fez. Hoje, o cara trabalha na TV, eu não vi. O cara devolvou. Mas, cara... Fazer o quê? O Messi, cara, não cabia, meu. Tô doido, cara. Engraçado, igual a vó. O cara não esquece, você corta o cara e acaba... Ah, mas lógico que não, né? Eu não lembrava, vó, vou lembrar. Aí, o Loco teve que comprar ingresso e assistir daqui no mercado. Só que dele que tinha ingresso ainda, né? Falou tudo também, tava cheio. E ontem lá no... Onde é aí? Eu vi na televisão só. Mas não foi ontem, né? Não foi ontem. Foi de seta-feira à noite. Ah, é? Eu vi ontem na TV. Eu vi ontem no... Acho que o... O SPTV transmitiu, né? Não sei. É. O Romário tava... Dizem que tava lotado. Eu não vi. Ah, tinha um bom filho. Dizem que a capacidade liberada lá do... Do Jaime Sintra, do Jaime Sintra, tava cheio. Tava total. Tava 8 mil pessoas, ó. Tava liberado só o estado. Frederic Sintra, do Jaime Sintra. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não sabia nem do jogo, pra você dar uma ideia. Eu não sabia. Eu? Ah, você? Eu não sabia. Sabia pela rede social, ninguém me falou. Ô, tem que filmar, ô, tem que... Domingo é o jogo. Por que você viu? Porque se eu não viesse, eu ia tomar no cu. Sabia. Eu já sabia do jogo. O ano passado foi o jogo das estrelas, né? O ano passado foi o jogo das estrelas, né? O ano passado foi o jogo das estrelas, né? Foi a mesma empresa que vai fazer terça-feira, dia 20. E aí, eu vou fazer o jogo das estrelas. Quem tá sabendo desse? Ô! 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 Obrigado. 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 Obrigado.